Uh, ah, ah, ah Uh, ah, ah, ah Tristeza sim, alegria também Vivendo em harmonia Tristeza sim, alegria também Vivendo em paz Agora preciso te falar O que me incomoda É o nojinho com nojo de tudo O medo com medo de tudo E a raiva com raiva de tudo Gente assim não dá Tristeza sim, alegria também Vivendo em paz Tristeza sim, alegria também Vivendo em paz Tristeza sim, nojinho também Ainda sim, medo também Alegria sim, todos em harmonia Vivendo em paz Vivendo em paz Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima